Hoje destacamos a mensagem da Bruna Lacerda de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Ela quer saber qual a longevidade das vacas aneloradas na reprodução e se é vantajoso investir em suplementação para tentar aumentar esse prazo. DSM responde. A gente observa que, dia de regra, o pecuarista tende a armazenar, ficar com bastante tempo as matrizes no rebanho. Porém, tem relatos científicos, trabalhos de pesquisas que apontam que a partir da sétima cria, a vaca tende a diminuir o peso dos bezerros ao desmano. Então, se teríamos alguma estratégia para melhorar a longevidade do animal, te digo que não. A gente precisaria estar reciclando o rebanho a fim de manter matrizes com menos de sete crias para que a gente consiga manter a nossa taxa de desmama. De quilo de bezerro desmamado por vacas poças, senão você começa a comprometer demais esse indicador dentro da propriedade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho